Oi gatos e gatos, tudo bom? Hoje vai ser um vídeo bem legal, muito informativo Onde eu vou mostrar pra vocês, ensinar né Como é que você tem que fazer o passaporte Desculpa, o RG do seu filho CPF e o passaporte, tá? Três coisas Vai ser bem informativo esse vídeo, tô bem empolgada Então, bora lá! Primeiro, deixa eu mostrar Esse neném Oi, bom dia! Eu tô acordado, pessoal Eu vou fazer meu RG hoje Entendeu? A RG tá com... vai fazer três meses, tá? Mas já pode fazer desde recém-nascido Quando você quiser, né RG? Primeiro, gente, eu vou fazer a foto, tá? Porque ele tem que fazer uma foto 3x4 Então eu vou dar a dica pra vocês Pega um negócio branco, um tecido branco Um lençol branco, enfim Eu peguei esse aqui Eu vou dar uma passadinha pra ele ficar bem lisinho Então, gente, eu vou passar E olha só a ideia É pegar esse fundo branco Porque como é bebê, ele não fica sentadinho, né? E aí você pega esse fundo Coloca no berço E coloca a cara do bebê deitada aqui em cima Entendeu? E aí a gente tira a foto Bem prático Vamos ver se funciona, né? Peguei essa dica no Google Eu achei bem interessante Porque eu ia fazer... Ia colar o tecido branco Mas eu acho que não... Na parede, assim, né? Mas eu acho que não ia ficar tão bom Achei bem certinho Oi? Vamos fazer essa foto lindona? Vamos Vamos tirar a luvinha do mordedor E o que mais? Ah! Vem aqui no colinho da mamãe Acho que nós temos que tirar esse trem aqui Rapidinho, tá, filha? Depois a mãe monta E esse nariz sujo de tatu? Vai aparecer na foto? Agora vamos tirar isso O ninho Oi Isso é bem retinho o rosto Ele tá certinho Só arruma o rosto dele bem retinho Javi Ei O que acontece? A foto da identidade é 3x4 E a do passaporte é 5x7 Então são duas fotos diferentes Ó, como é que vai ficando Gente, vocês estão preparados pra isso aqui? Olha que coisa mais fofa! Não aguento O fundo não tinha ficado tão branquinho Aí lá no... Onde eu mandei imprimir As fotos Revelar, no caso Aí eles deixaram bem branquinho, ó Ficou top, hein? Vamos ver se vai rolar Se eles vão aceitar Acho que vão, né? Bom, minha gente A gente mandou revelar a foto E aí a gente chegou aqui na... No lugar onde é pra fazer a identidade Você tem que jogar no Google Onde é na sua cidade Coloca assim Onde fazer a identidade Cidade tal E aí vai dizer onde é que é, entendeu? Porque não tem como passar o endereço, né? Enfim Aí, minha gente O que que precisa trazer? Precisa trazer aquele CPF que eu imprimi A foto 3x4 E... Aí a certidão de nascimento O bebê precisa estar presente, tá? Então tem que levar o bebê junto E aí o pai Um pai O pai ou a mãe, né? Um responsável precisa estar junto Então... Aí que que a gente fez? O Edson foi lá, tá? Porque a gente não achou estacionamento Então tava muito longe Eu deixei o carro aqui E eu vou dar umas voltas pelo... Porque agora tem que sair com o carro, né? Porque é estacionamento rotativo esse aqui E aí não dá pra... Enfim, gente Enfim, enfim O Edson foi lá Tem que ter o jeito, né? Oi Não é nada O pai tá aqui Ai, que lindo Cara, deu Meu Deus, que olhe É, né? Que lindo que eu tô, gente Ponto, ponto, ponto Javi Você tá de bem com tudo Passou, cara? Nem eu A tia não machucou ele? Tá bonzinha Como é que eu lavo a mão do seu... Que ela dá pra lavar nisso Se quiser lavar... Não, pois é, tem um alquinho ali Tem, aham Ei, cadê o pai? Tá aqui Cadê o nenê? Nenê? Que lindo que tá ficando Não, não precisa ficar lavo com a titia Falta três Dois Um Oi, gente Eita Esse é um novo dia Olha só A gente foi fazer o passaporte do Javi Pela internet, né? No site do... Qual que é o site? Da Polícia Federal Da Polícia Federal Aí você preenche lá os dados e tudo mais Aí a gente pagou Tem que pagar uma taxa Depois que você paga essa taxa Você pode agendar, né? E aí quando você faz o passaporte de menor Tem algumas coisas... Menor de idade Tem algumas coisas que os pais tem que fazer No caso Tem algumas... Como é que é? Opções Opções E aí a gente fez a opção De que o Javi Ele pode viajar Só com o Edson Ou só comigo Ele não precisa estar com os dois pais presentes O normal Quando uma criança vai viajar Tem que estar os dois pais presentes Isso pra fora do país, né? E aí A gente colocou a opção Que ele pode viajar Ou só com o Edson Ou só comigo E aí pra isso O que que precisa fazer? Uma... Você tem que ir lá no cartório Você tem que preencher uma ficha Que tem lá no próprio site De disponibilidade Aí você preenche essa ficha E você vai lá no cartório Reconhecer firma, tá? Reconhecer que os dois podem... Enfim, essa ficha aí, né? O pai e a mãe Então a gente tá indo lá no cartório E a gente conseguiu marcar pra hoje, né? Porque a identidade dele não ficou pronta Tipo, a gente tem um número Mas não tem a identidade em si Aí a gente não sabia se podia ou não, né? E sem a identidade Mas da mesma forma tinha pra hoje Que era pro outro dia No caso ontem que a gente agendou, né? Aí a gente pensou, cara Vamos tentar, né? Vai que cola A gente tem o número A gente tem tudo Só não tem a identidade em mãos Tem o protocolo, tem tudo Então a gente tá indo Ver reconhecer firma E depois nós vamos lá Pra fazer o passaporte Bora, Javi! Viemos aqui no... Onde faz o passaporte Fica aqui no shopping Aí a gente veio aqui Bonitinho, tá dormindo, gente O Javi tá ali Tá querendo chorar O Edson tá aqui no... Meu Deus, gente Eu tô fazendo meu passaporte Eu tô ficando ruiva Muito mais linda Bom Ficou pronta O passaporte do Javi Depois de... Acho que 15 dias Depois que a gente fez E o Edson foi buscar Acabei de pegar O passaporte cidadão Olha que coisa mais fofa Bonitinho, né? Passaporte novo Então agora, pessoal Esse moço aqui Já tem passaporte Já tem identidade E aí Eu não voltei aqui Pra mostrar pra vocês Porque a gente mandou fazer O visto americano Até os 14 anos, tá? Até os 14 anos Você não precisa... A criança não precisa Ir até o consulado Fazer o visto Se os pais já tiverem o visto Se eu não me engano é isso, tá? Essa informação Eu acho que não sei se tá certa Mas dei uma pesquisada Então A gente só manda O... Eu fui numa agência Aí eles pediram Um papel, um relatório e tal Eles preencheram tudo Pediram um passaporte Tudo certinho Do Javi A gente deu E aí eles mandam Pelo correio E daqui uns... Sei lá, um mês Vai voltar o passaporte dele Pelo correio Com o visto americano Já pronto Então não precisa... Ele não precisa ir O que é bem legal Então assim O visto americano Ele dura 10 anos, tá? E o passaporte Ele tem validade de 1 ano Então todo ano A gente tem que refazer O passaporte do Javi Mas o visto americano Ele vale Mesmo você refazendo É só você viajar Com o passaporte Que tem o visto E com o passaporte novo Entendeu? Você viaja com dois passaportes Pro Estados Unidos no caso E é basicamente isso, gente Daqui a pouco Podemos ir viajar Né? Eu vou viajar Com o meu dinossaurinho Hum... O meu dinossaurinho Ele não tá muito de amizades Ele tá passando pelo... É... Salto de desenvolvimento Dos quatro meses Que é o pior Então... Estamos sobrevivendo Mas... E é isso, gente Manda beijo Beijo, meninas Tchau Beijo